Não é tanta ficha, o programa é o máximo que já começou West King, como é que é? Richo, richo, richo Família, até que eu vou subir o Insta aqui, que é hora de gênero Tá aqui com o mongrone, West King Sejam todos bem-vindos ao consumo obrigatório Essa é a elite, bem-fim com a banda Bem que é família, até que eu vou subir o West King Tanto é nível 7, castro-curo Tão aqui a fazer a estreia do nosso programa, o consumo obrigatório Já estamos com uma parceira muito rija A Garcia Becker, a Garcia e o Hernani Duro por disponibilizar o espaço E dar aquela força É nós, família Esse é um programa de entretenimento que vai proporcionar Visibilidade aos músicos locais e tudo mais Vem aqui, família, vem, senta aqui na nossa mesa A gente carrega o tomo almoço à Sandra E o que é isso aí? Isso é Sandra, mano Se tu te vendes aí a tua cena Manda mensagem pra tampa Nós estamos disponíveis em todas as redes, é? E é só fazer acontecer Vai pra número, vai passar já no Banda Fé O ralé é verdade duro Olha, estamos a bombar nesse mambo Essa nova cena da banda E pessoas também que não forem da banda Podem aparecer aqui Vamos fazer acontecer uma bomba É rápido Yeah Consumo obrigatório Vocês já sabem É essencial na vida do ser humano Desde o SQ Claro que sim É só pra avisar os músicos Todo o pessoal que for convidado Já sabe O que é que tem que fazer Isso é consumo obrigatório Chega aqui no programa A gente divulga o tomo almoço Seguimos em frente Estamos aqui a fazer a estreia Primeiro dia É nós dois no comando Valeu Muita gente tentou Vou encontar o mal Mas graças a Deus Estamos aqui A fazer acontecer Só sangue Yeah Estamos aqui 2022 Ardeu 2022 Novo ano Novas conquistas Novas experiências Estamos aqui A polir A fazer acontecer O mau Rala pra todos os artistas Do Benfica Que estão a fazer um bom trabalho O rala também pra aqueles que não estão a fazer um bom trabalho Que merecem Não é fácil Chegar no estúdio E fazer morcaria É pá Aplausos Aplausos Pra as estendas Pra as senhoras Merecem 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 Eles merecem Eles merecem Eles merecem Isso é agora Deixa eu avisar A todos os que fazem do estendimento Principalmente música Estamos aqui com um programa novo Eu sei que muito músico não tá habituado com a mídia Não tá habituado Estamos aqui Eu sei que esse mambo vai dar muita polêmica E tem de ter muita calma Isso é um programa Isso é um programa Tens bife com alguém Não entra uma agressão física Entra uma agressão verbal Senta aqui na nossa mesa Nós resolvemos isso Temos aqui a parceria do estúdio Da caça record Tá disponível Tens bife Não entra uma agressão Mano Daí que o Mike Chega a cuspe E será que eles conseguem cuspir Esses ligares não conseguem cuspir Vamos ver do Nat O grau O mais preocupante É que 90% dos músicos Do Black Eu tenho acompanhado isso Não tô muito habituado com a mídia Eu tenho visto Não tô cá na hora do gelo E até um visto assim Vamos tomar as uma cena Ficam não Vou bater esse puto Não podia me postar Tens a ver complicado Então Temos aqui Vem pra cruzar Esse é um programa de entretenimento Vamos fazer tudo o que for possível Eu Quero eu Todo músico Se acostuma com isso Tem que se acostumar A rotina agora será essa Tens o teu trabalho Eu tô fingendo Vocês vivem com alguém Temos aqui Temos aqui pra ajudar todo o pessoal Tens o cruzário Tens aí quando gosto Pra disponibilizar Divogado tomando Tamo aqui Aí o contato tá passando É longe família É só sangue E aqui só sangue A sangue dá sempre Vocês já sabem né A volta não gosta de parar A volta gosta de trazer coisas novas Vamos fazer acontecer aqui Vamos trazer convidados Teremos também mulheres Eu sei que o Pipa gosta velho Então é filho E aquela é um big boy aí Aqui só sangue Aqui é elite Na verdade é tudo o que vocês gostam Se tiverem alguma sugestão É só enviar mensagem Para o nosso WhatsApp Poder puxar página da HC Record Instagram E tudo mais Estamos aqui pra vocês Vamos cantar música Só vamos passar com a família Muito clique Como que lhe dá sua vida Muito clique Com a vida da igreja Mano Não sei o ano Alguma turbulência Alguma notícia Na verdade não esperava Mas eu te levei Mas eu te levei Eu só nego aqui Não consigo lidar com todo o problema Estou aqui em equilibrado Fico sério Fico sério Fico sério Fico sério Fico sério O próximo ano O cajão entre Da mesma forma Não dá para perder o hábito Porque o nome do programa Já nos proporciona isso Consumo obrigatório É nós Consumo obrigatório Vocês já sabem É só sangue É só sangue É só sangue É só sangue Vamos passar os dedos Vamos passar aqui Fica ligado família Vamos passar aqui Fica ligado família Vamos dar uma bolsa Daqui a pouco Estamos dentro Vamos entrar na ordem Boa noite família Estou sangue Sempre fumando a brava Ela joga na minha casa Sabe que eu tô brava Que são extraordinários Diz que não gosta de ouvir rap Mas quando o som tá tocando, a nigga fica à frente Entra na roda pra curtir com toda a gente Repara que no meio todos são doentes Mas até tua nigga tá lhe dar Mas até tua baby tá lhe dar Até quem não sabe tá lhe dar O toque do gelo tá lhe dar Família, família, como você põe o instante Mais uma vez, estamos na segunda parte do programa Yeah, West King, como é que é? É um consumo obrigatório, mano Yeah, yeah, isso é um consumo obrigatório Vem cá, família, de como você põe o West King Estamos na segunda parte A fazer o programa Muito obrigado ao pessoal Agradeço pelo suporte Todo pessoal que tem nos ajudado Sendo a estreia do programa Mas nada, não, não sou bem boa de promos Do mesmo modo que temos boa de renda também Mas isso pra nós é doer Nós estamos com uma consistência Sou outro mundo, sou sangra Nós estamos a fazer acontecer Família Vamos ter um convidado daqui a pouco Ele vai falar um pouquinho Um pouquinho do seu trabalho Sua experiência como artista E tudo mais West King, como é que é? Como é que é? O consumo obrigatório já tá bom Já, já, mano, já tá bem tão triste Vai dar de tudo com esse show, mano Mas também tá na hora da conversa, né? Estamos, estamos decolendo o Macambo Convidado Tá escroto? Lê meu Macambo Onde é que eu tô lendo o Macambo? Lendo o Macambo? Lendo o Macambo, tá a fugir, mano Lendo o Macambo Você tá aguentando pensar, ó Lendo o Macambo, tá a fugir Mas tá aí O West King vai ter cascado agora Esse vai ter que voltar a funcionar O que passa, Lendo o Macambo? 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 Tem que ir, Macambo, firmeza? Tem que ir, Macambo, firmeza, mano O que é? E o What's up? Mas outro, como é que entrou, mano? O ano é difícil, mano Sander e sério, é pá Entrei no Biba, né? Já não dá mais pra sair Já tá feita a pandemia Se for pra sair, só trabalho, mano É difícil Então, como é que tá gostando? Pá, o meu pai tá correndo fixe E há muita novidade a vir, né? Falando do projeto recente Do D-Venenoso, é pá O próprio Javier do interior Yeah, yeah, yeah Como é que tá gostando? Essa é a iniciativa Já é o programa Interpreendimento do Blanco Epa Essa cena da vocês Também não que eu não fiz Agora, parabéns Pela ideia do dever ao mar Mas dá muito suporte aos músicos, né? Daqui do Black, que é? Eu não, eu não, eu não Então Projeto Prósfero Sendo o primeiro mês do ano Eu abro o Patel 2021 já se foi Estamos agora em 2022 Projeto Prósfero O que é que vais mandar? Esse aí o EPM Midstage, bora? É vazio, é difícil, mas demora É o D-Venenoso, parte 2 Acaminho, mano Quando o primeiro é pai, é um show E o tipo, eu quero dar parte Na segunda parte da história O que é que esperávamos vir numa capa esse ano? Vai lá no mão Mais um, mais um mano Freque E depois mais um Lançou a pé E de um lado é pé División Tá vendo? Esse aí com as matérias Extremamente infeliz As três chamando Os três chamando As três chamando As três chamando Deladas Lino Macaco Será que nós podemos ouvir essa música Desde fegadoso Aqui no No consumo obrigatório Agora Sem mais demora Sem mais demora A máscara que me chamam É o Lino Macaco Lino Macaco Lino Macaco Lino Macaco Lino Macaco Estamos aí com um projeto De matar uma vez Que sair do consumo obrigatório Produção executiva Hc Record Temos também atuação Após o programa Dias venenosos Mas eu espero Eu que o pessoal está aí Matias venenosos Lino Macaco Bora Ficarem que o ver Bora Estrela 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 Mais perigoso Procura a luz De olhos vindados Eu estou dentro de um poço Por mais que eu tente sair Não sei o caminho a seguir Ou estou perdido no leste Então me deixa fingir Que dá tudo bem comigo Que é uma leve e não foi um castigo Passei pelo corte no umbigo Nunca tive um amigo inimigo Que eu morro e nunca foi partido Que eu não ando chateado contigo Cyclo Passando eu estou passando com o Sway Maravilhudo incomoda Nigga, eu sei Há nove meses mas eu estou aqui Hoje Sorriso da minha fêmea, Nigga, sorry Posso dar uma enfeu com o lusty Nigga, eu vou morrer Dias venenosos Por mais que eu tenta disfarçar Tornar-se mais perigoso Procura a luz de olhos vendados Nigga, eu estou dentro de um poço Por mais que eu tente sair Não sei o caminho a seguir Eu não sei, eu não sei não Não Eu não sei, eu não sei não Não Eu não sei, eu não sei não 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 Eu não sei, eu não sei não 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 sei, 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 yeah, yeah. Eu tô perdido meu leste lá, deixa eu resistir, e tanto do branco, e enfim não foi um castigo. Yeah, 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 esse foi o nosso nigga. Lendo pra cá, vamos, vamos. O que é que você pretende fazer com essa música? Sendo que uma música desde 2019, estás aí pra mandar a parte 2, a parte eu acredito que ainda precisa fazer com essa música, sendo que uma música desde 2019, investimento, o que é que você pretende fazer? Epa, só o Brasil não é suficiente pra mim, tem que correr mais. Então, esse bambu vai estar mais alto possível. E a, e bem daí, lá vem o videoclip dessa drag, mano. E repara, eu aguenta a cena, a gente vai dar um Paralda, eu vi tudo. É só o time, o time. É só o time. Então, sendo o nigga do Black, não é você melhor pra explicar ninguém como tem a trajetória? Como é que você vê o movimento Hip-Hop no Black? Eu não dá pra mentir, né? Hoje eu publico mais do que mostrar trabalho, né? Então... Tem vivos a trabalhar e tem vivos que não dá a trabalhar. O movimento no Black, mano, tá meio morto porque... Só são três, ou dois, um, a trabalhar. Por esse motivo tivemos a iniciativa que abriu o canal Que é pra dar mais motivação. Doutor, eu não vou meter alguém sentado aqui. Não tá me mostrar nada. Não tá vendo nenhum projeto dele. Não tá vendo nada, absolutamente nada. Eu não vou dar protagonismo ao negro. Só que vou sentado aqui, estaria a lhe dar views. Então, esse programa... Eu acho que foi um benéfico. Acho que seria um programa que a gente ia abrir... Long time, long time. E a mais de tudo no seu tempo conseguimos abrir agora. E eles não vão obrigar os ligas a trabalhar pra caramba. Não vão obrigar os ligas a trabalhar. O resto eu sou só. Pessoal, vagabundo... Só que o jogo vai dizer. Não vai. Sim, tu não vai dizer. Que esse é um consumo obrigatório Vocês tem que meter esse nome na roça que começa Tamo aqui também com o Matuxaba Matuxaba ou o ralep daqui, bro Esse é o curso, obrigado, é que tem pra música, axé Ah, só tá tipo fomei, boi, baixé, rogada Lendo uma camada, rogada e abraço, rogada, rogada Consegue um boi músico, dublado e um rogada, só aí, manda a vida É pra que eu corre, né? Cada peca com um monte de gangue, tem as gangues Pelando o Facebook que tá apoiado É da cana do seu corpo, é que é pá É especial pra gente pôr um ponto pra quem quer Porque quando toco dá pra palhaço nem que porra Aparece o ítimo Cheguei E aí e agora? Trabalhe, trabalhe mano, não pare Não se desmodirem com o Lido Macambo quando tem venenoso Trabalhe gay Esse foi o Lido Macambo Tivemos aí uma entrevista com o Lido Macambo Adeus Subscreta logo no canal do Youtube Ativem as notificações Não esqueçam de seguir a página do Facebook Quem quiser entrar em contato comigo Basta puxar o WhatsApp 928-38045 E é nós aqui no consumo obrigatório É só, acompanhe o programa Partilhem com os vossos amigos E aí e aí e aí Tão aqui Até a sequência do programa Manu Play, honra aí pra ti Nosso videomate tá baixinho Anu tá mal, tá mal, tá mal O videomate tá baixinho Teremos agora um músico da KC Rack Eu vou te falar do projeto dele Como é que tá, a cena Onde é que estão, Meteor? Meteor! Meteor! Meteor, por favor Meteor na KC Rack Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Então, como é que está? Eu estou tudo bem. Como é que entrou o ano? Ele nem sabe como é. Então, o que a gente espera do Meteoro 2022? 2022, tem muita coisa preparada. Bué mesmo, bué na mano. Mas vai começar a sair aos poucos. Boa, boa. Então, o Meteoro está com uma carreira sólida. Eu tenho uma label. Como é que é? Eu tenho uma label. Mas também tenho uma carreira sólida. Mas nesse momento, estamos aplicando essa label. E eu fui sozinho. Ok. Então, como é que está sendo a tua experiência, né? E sendo músico, acerta que é seu recorde. Como é que está a sua experiência, fazer parte dessa produtora? Está sendo muito fixe fazer parte dessa produtora. Como a produtora que tenha ajudado muito a mim, com mais outros, dos meus colegas. Porque... HCR é uma produtora aqui. E dá uma boa visão aos artistas. E eu acho que é um ganho com isso aqui. HCR cometeu uma boa visão. Então, agora vejo... Tem uma visão do gay. Tem uma boa visão. A visão que eu não tinha antes. Tem hoje. Tem uma boa visão. Na tua expectativa. O que é que você acha desse programa? Sendo recebendo hoje a estreia. És um convidado exclusivo, né? E... Dias que ensinam a OTC. Exclusivo. Estamos aqui a fazer a estreia hoje. Como é que você viu a iniciativa de ver um programa desse no Black? Olha... O programa desse no Black vai ajudar muitos artistas. Boa mesmo, boa. Começando pela divulgação de imagem. Dos seus... Dos seus trabalhos. Porque aqui há muitos artistas. Que... São... Têm talentos. Mas são preguiçosos. E eu acho que... Esse programa veio para ajudar muito essas pessoas. Olha... Na verdade a ideia foi essa. Tivemos a iniciativa de abrir o programa. Para dar mais visibilidade. E mais dinamia aos músicos. Porque eu tenho notado... Que os músicos estão assim. Pega ou não pega. E tão a ideia motiva-nos. A ideia é mais ou menos essa. A ideia é mais ou menos essa. Juris Tega. Quem saiu a dizer como é que é? Isso é para motivar. A pergunta é que na teoria falava ao rapper que é do país que a gente acha que é mais condição. A gente pensa que a monta-a com o... Ele ouviu, ele ouviu. Juris Tega perguntou qual é o rapo do Black que você acha que é tão preguiçoso? Eu acho que eu não conheço, porque ele é preguiçoso mesmo. Perguntas de quem? Pergunta! Não, você não vai uma pergunta desnecessária. Mestre, como estão os seus trabalhos, tanto individual, tanto com a Label? Os meus trabalhos com a Label, está fixe, até agora. Marcamos um passo, esse ano de 2016, marcamos um passo fixe. E eu espero que marcamos mais passos, a ideia é essa. Agora, com individual, está para vir ainda, ainda não marquei o passo. Estou com a perna no ar, estou quase para entrar em outro sítio. Boa, 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 amiga Rijo. Temos aí a tua música. Queremos que Meteor faça uma atuação exclusiva no nosso programa. E o Steng, faça só o mic, o outro mic no Meteor. Cadê o outro mic? Produção, cadê o outro, o outro canta aí? E o Steng, domina a sua música. Meteor, temos algo aí para ti. Vamos lá. Estás à vontade. Enquanto você tem que preparar, irmão, o pé de ouro, fique ligado, família. E ardeu. Sou na sexta, já sabe, sou na festa. Se anda desta, já sabes que tu não prestas. Sou de incesta, domingo, tipo orquestras. Toda a saída, parece que tu nem prezas. Já estás armado em malandrinho. Para te mostrar quem é malandro, vai no quarto, tira o teu biquete. Sou alamborghini. Tu gostas de fantasia, pode me chamar de nega. Toda a saída do defeito, no teu peito, no teu feitos. Tu não mereces, nem respeito, desce preto. Tô sempre a diga. Me faz pensar tu. Tu estás na minha rede. Paz baixo com tu dread. Tu pazes não despegue. Tu estás na minha rede. Tu estás na minha rede. Paz baixo com tu dread. Tu pazes não despegue. Tu estás na minha rede. Quase aqui, não aproveito, mas bitch. Me dá mais tempo, não aproveito. Casamento, quase que filho, foi com vento. Tu ocupas minha rede, em minhas redes sociais. No Facebook, nem notícia, porque só aparecem. Mas eu me pergunto o que faltava, se eu só te dava mais paz. Com a força do dano no lugar. Toda a quantidade, tudo defeito, no teu peito, tudo defeitos. Tu não mereces, nem respeito, desce preto. Tô sempre a ti. Me faz pensar tu. Tu estás na minha rede. Paz baixo com tu dread. Tu pazes não despegue. Tu estás na minha rede. Tu estás na minha rede. Paz baixo com tu dread. Tu pazes não despegue. Tu paz te ligam, não? Tu pazes não despegue. Oh não! Yeah! You say it na minha rede. Oh não! Oh não! Yeah! Fas qué f definite. Tu pazes não despegue. Oh não! Tu pazes não despegue. Tchau, tchau Tchau, tchau